Legendas por TIAGO ANDERSON Eu vou por cima da caixa Nem aqui Não vou por baixo não Um mocho e um cogo melinho 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 Um cogo mocho e um cogo melinho Mas já Isso Eu vou usar o caixa Porque já está esperando a caixa Ah Um mocho Um mocho Ah Um mocho Um mocho Um mocho Um mocho Um mocho Um mocho Acá que é que fosse cheio Vamos ver O que tem que contar do início Eles vão voltar Se não, não há nada aqui Mas você vai seguir Tá bom Vamos lá Ok, não vai. Ui, não vai. Qua chora, quarta! Oi. Ah, não. Aqui é moeda Olha! 10. Obrigado! Não, eu quero nem ver esse palco Ah, tem como passar por cima também Como passar por cima, sabe? O que é que faz um? E eu posso sair Eu vou te ter que bau sem O que é que foi isso? A gente deve estar aqui O que é que foi isso? Vamos passar por cima agora Ok galera Vamos passar por cima aqui Ok, galera Consegui, de primeira, e ainda tem que pular no bloco, vou comendo, ai, até 10 tais de ouve, ai, consegui, ai, não dá pra acessar ali, só sei usar o negócio, o que que será que vem ali, ai, que burro, dá zero pra ele, e não vamos descobrir nada, um bicho cai aqui se está certo, é porque. Enser é a fase do Mario 3 – na fase do bircinho do céu. Vai, consegui Vai Caramba Ficou bem bacana essa fase Não é dizer assim, adoro Vai Eu acho que ele usou palo assim É, porque essa é a fase Isso Não viu Vamos passar por aqui Ok, o nome da fase Fase do Leon Ai, é ser Luke Luke, quer dizer Muita gente, né Eu não vi se chomp Se chomp, não chomp Caramba Olha, até o bichinho Descobri segredos, galera Descobri segredos Vamos lá, gente Aproveito o tempo Que eu já perguntei isso ali Ok Não 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 Ok Não dá pra voar Mal Tá bom Vou botar um para Agora Tadinho Lavareda da ossada Nessa fase Que linda Ué Vamos fazer isso Tá bom Não sabia Não Descobri Tá bom O diabo Me salvou Faleceu O carpado Me salvou Caramba Eu não quero um ups Eu já peguei um monte Naquele vídeo Mantei um ups Opa Ok Caramba Esse vulcão Tá bem lagado Opa Cogumelo Aproveita a Invencibilidade Cadê Tá mirando Caramba É banda de pé Tiroteio Valerda Oi Paz Pocinho Corre Pula Checkpoint Opa Tem coisa nisso Eu vou lá Cortar Tem Do Checkpoint Agora Ah Um Cogumelo Tudo bem Ajuda Ajuda Se eu morrer Vai estar ali Cartado Cada um Voa Oi Caramba Caramba Cuidado Ai Troca Quanto susto Tomei Agora Eu morrer Vamos De novo Ok Veja Eu passei Uou Eu vou descer aqui Não tem porco Nenhum Mário pulando De costa Ok Ae Uma Verda Agora Vai Speed Hell Speed Hell É só Carfar Calma Ae É só Carfar Agora Vai Tem que Eu já devia ter Do logo Pro lado Né Não ter arriscado Ali Você já tem que Chegar na velocidade E ir ao Carpado O que? O que? O que? O que é isso? 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 O que é isso?